Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias e hoje vamos continuar a nossa série de Bravely Default. Agora que já conseguimos ativar então, reativar, reviver, reanimar, etc e tal, o primeiro cristal do jogo, que é o cristal do vento, que era a responsabilidade da Ines. Não antes também de enfrentar um boss bem difícil chamado de Orthos, um Cerberus de duas cabeças, bem difícil que eu passei bastante trabalho para eliminar ele no último episódio, mas também porque eu tinha esquecido de comprar itens. Como é que eu posso ter esquecido de comprar itens? Eu gosto de itens de grátis, né? Então caras, vamos continuar, queria agradecê-los por todo o apoio, muito obrigado por você ser presença aqui no canal, o seu apoio é muito importante, cara. Então deixa o seu gostei logo no início do vídeo, como vocês têm feito, muito obrigado pelo apoio de todos os vídeos. Se puder aí, se inscreva se for novo por aqui e ativem as notificações, colocando para receber todas as notificações do canal, beleza? Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de um bom RPG. E se você tiver condições, se torne um membro do canal, assim como aquela galera lá de baixo lá, que tá aparecendo no canal. Muito obrigado a todos vocês e, dessa maneira, vocês estão apoiando e ajudando muito mesmo o canal, certo? Vamos ver aqui, Proof No Promises. O vento voltou agora. Tenho certeza que o povo de Anshain estará feliz. Sim, com o vento retornado, o rei não pode voltar à sua forma pacífica. Vamos se apressar e relatar rápido, eu quero ver aquele rei lá. Eu ainda tô brava pelo que ele fez com você antes, Anshain. Marque minhas palavras, ele é mais escuro do que pinche. Você concorda comigo, não concorda? Você tem que concordar. Nem todos de nós vemos o mundo em termos de preto e branco, oi dia. Nosso objetivo era despertar o cristal do vento e nós conseguimos. Não tem nada a ver como fazer alguém se contorcer. Só fica de olho. Eu aposto que ele tentará fazer todos trabalharem duro, mesmo com o vento de volta. O quê? Mas isso não é... Mesmo assim, não é melhor se nós vamos ver ele antes que ele tenha a chance? Seguir pra ele... Seguir pra ele como? Passo 1 é fazer isso claro que Anshain trouxe o vento de volta. E como nós fazemos isso? Falar é fácil. Nós temos que mostrar a eles a prova. Hã? Certo, pessoal. Vambora. Vamos seguir, então. Tem aquele bicho lá em cima. Eu vou ali falar com ele, cara. Não custa. A gente já tá aqui mesmo. Será que ele vai querer batalhar com a gente? Aqui tem os inimigos e aqueles inimigos que já não são nadas pra nós, né? Vamos meter porrada. Socks, né? Carrier. Musiquinha épica de sempre. Cara, passamos muito trabalho na última batalha, cara. Vocês não têm noção como foi difícil aquela última batalha que nós fizemos. Até eu li locais que orientam que você use dois magos... Todo mundo... Três magos negros e um white mage pra derrotar eles mais facilmente. Não, mas eu não, cara. Eu gostei da maneira como nós lidamos com a situação, mesmo na dificuldade, cara. Porque foi difícil, cara. Foi difícil pra caramba. Sem itens, na verdade. Dá pra contornar bem a... Dá pra controlar bem a batalha. Contudo, nós apanhamos muito, né? Porque eu tava sem item, cara. Foi muito... É, a gente não tem as qualificações pra lidar com esse bicho ainda. Eu não sei pra que serve, cara. Tem duas coisas que eu ainda não consegui resolver nesse jogo, né? Que são aqueles baús azuis, né? Que a gente já viu uns quatro aí no jogo todo. E também esse cara aí que apareceu, né? Então nós ainda não descobrimos pra que que serve. Então vamos continuar aqui, caras. Vambora. Deixa os dois defendendo aqui. Se for necessário, eles atacam. Uh! Criticalzão na cara, hein? Meu monke tá brabo pra caramba, hein? Depois que eu roubei... E roubar nesse jogo disseram que não era tão útil, hein, caras? Roubar nesse jogo é bom pra caramba. Assim como o mago negro. O mago negro é muito bom. Sempre mago negro é muito bom. Acredito que tem outras classes de magos mais poderosas, né? Mas mago negro é muito bom, caras. E agora a gente vai poder completar aquela segunda sidequest de Unshine. Vocês lembram que apareceu uma missão que a gente só poderia fazer depois de resolver os problemas aqui? E agora seria a hora certa de fazer isso, tá? Tem que ser à noite. Hum, vamos lá. Vamos ver. Vamos entrar aqui em Unshine. Hum. As ruas parecem mais barulhentas do que antes. Ah, ali! É o Rei Furão! Tá tomando todas as... Me ouçam, minhas crianças. Depois de abandonar o nosso reino ao seu destino, a Vestal voltou para essas fronteiras pedindo meu perdão. E perdoar ela foi o que eu fiz, pois eu não vi que eu não ganharia nada de exorcizar uma garota de suas falhas. Minha clemência foi encontrada com muito orgulho. Ela prometeu devolver o vento. Mesmo assim, o que que veio? Nada. Além de uma... De uma luz maléfica elevando-se dos céus do sudeste. A Vestal falhou em restaurar o vento e trouxe ainda mais calamidade em nossas cabeças. Como prova, olhem para aquele ar estagnado ao redor de vocês. Eu não posso culpar, além da minha própria ignorância por esses últimos eventos. Eu nunca teria confiado esse tipo de coisa a uma relíquia de uma era ultrapassada. A ortodoxia do cristal é um sonho do passado. A Vestal, obsoleta. Sua habilidade, sua falta de habilidade de garantir o funcionamento do cristal está se manifestando. Se unam a mim, meu povo. Permita-nos não acreditar, não seguir a Vestal mais. Serão nossos esforços que irão ver esse reino salvo. O suor dos seus trabalhos é um dever sagrado. Seu orgulho como cidadãos. Todos que trabalharem além de 20 horas por dia irão receber uma recomendação real. E no despertar dessa tribulação, Anshayn irá emergir uma nova terra. Nossa nova história começa agora. Esperem! O quê? A Vestal? Não se preocupem mais, povo de Anshayn. Eu acabei de despertar o cristal do vento. Bruxa mentirosa. Então por que o ar continua parado? É verdade, não há vento. O grande moinho não está girando. O rei pode estar certo. Não fique com medo. As pegadas que você fez irão guiar esses povos, Gainas. Eles só precisam de uma luz para mostrar o caminho. Uma faísca de esperança. Por favor, me dê a coragem. Eu pedi que vocês escutem. Os ventos que passaram por essa terra sem fim, por muito tempo, pararam. Uma grande escuridão dividiu a terra no reino de Caldísla. Todo um vilarejo inteiro foi devorado. Os mares apodrecem. Os peixes aparecem em nossas praias, sem vida. Até navios não estão seguros desta corrosão. Todo o povo do mundo, toda a vida está gritando de dor. O seu sofrimento é refletido em cada canto da existência. Eu fui mandada por sua majestade para deixar essas fronteiras e presenciar o dano em primeira mão. Minha conclusão é absolutamente certa. Os quatro cristais foram acolhidos por uma poderosa escuridão. Minha conclusão é absolutamente certa. Os quatro cristais foram apagados com uma poderosa escuridão. Em meu retorno, encontrei o cristal do vento nas mãos de um monstro terrível. Sua influência selou a luz do cristal totalmente. Sua recompensa de nossa paciência com fabricações e fantasia. Isso é ridículo. Não é fantasia. A besta caiu diante de mim e de minhas companhias. Eu apresento isso a você como prova. Essas correntes. As correntes que envolvem a besta Orthos. A... Trança da Tempestade? Não pode ser. É só uma lenda. Uma história dos antigos escrituras de cristalistas. Mas aqui estão elas. A Vestal nos trouxe as tranças da tempestade, então. Então, Orthos não era uma lenda e a Vestal acabou com ele. Absurdo. A corrente é falsa, como sua história é ridícula. Ainda não há vento. O vento está voltando. Dois milhares de anos as Vestais têm rezado. Suas vidas têm sido a nutrição do cristal. E agora... E agora elas alimentam o vento. É. Ela está certa. O vento. Que massa. O vento retornou. O vento está de volta. O grande moinho está girando. A Vestal fez isso. Ela nos salvou. Que legal. Que tapa na cara do rei, hein? Eu alcancei eles. É claro que você conseguiu. E eles amam você por isso. Eles encontraram uma nova esperança em suas mãos. Você é maravilhosa, Aynas. E os Vestais são uma força para o bem. Essa palavra me enganou qualquer dúvida da minha mente. Você é maravilhosa, Aynas. E as Vestais são uma força do bem. Aquele sermão. Tirou qualquer dúvida da minha cabeça. Naturalmente. Eu sabia disso do momento que eu vi você pela primeira vez. Eles estão chamando por você. Vá lá e responda a eles. Legal, cara. Essa parte é muito boa, hein? O joguinho é bom, cara. Eu não... Você é uma salvadora do reino, Senhora Vestal. Uma salvadora de todos nós. E em tal idade, em tal jovem idade. As Vestais são uma bênção do mundo. Perdoe-nos por falharem auxiliá-la quando os ventos pararam. Nós estávamos perdidos. Por favor, continue a guiar os ventos e a gente dessa nação. Liga e nós vamos seguir. Por favor, continue a guiar os ventos e o povo desta nação. Lidere e nós iremos seguir. Eu... Eu agradeço a vocês todos. Mas eu tenho que eu não posso ficar. A sombra do perigo foi livrada de Anshine, mas a sombra do perigo foi livrada de Anshine, mas a escuridão persiste em todos os lugares do mundo. Eu devo me unir com as outras Vestais e ver que toda a Mãe é desigualdada por esta terrível defesa. Eu devo me unir com as outras Vestais e fazer com que toda a humanidade seja resgatada desta ameaça terrível. É o meu dever como uma Vestal dos Cristais. Me dói deixar o lado de vocês de novo tão cedo. Eu peço pela sua paciência e seu perdão. Ela sofre não apenas pela dor de Anshine, mas pela de todo mundo. Nós pensávamos que estavam sozinhos em nossas próprias más sortes, mas a Vestal... Lady Vestal, saiba que você vai com todas as nossas rezas. Por favor, ajude-os. Ajude os outros como você nos ajudou. Seja forte, Lady Vestal. Eu agradeço a vocês. A sua fé me move além das palavras. Eu irei ver esse objetivo completo e então retorno a vocês. Eu juro. Ah, que força... Que farsa perversa é esta? Não pode ser. Eu não serei desfeito por uma... Uma... Uma criança. Eu sou um rei. Um rei. E um rei não esquece seus inimigos. Eu sou um rei. Rei. E um rei nunca esquece os seus inimigos. Ainda não acabamos contigo aí, seu vagabundo. O vento retorna. Sim, o vento voltou. Olha só para os céus. As nuvens estão praticamente correndo. A brisa está tão incrível. Sem dúvida, depois de um trabalho tão bem feito. Todo o povo de Anshai está muito agradecido. Uma garota disse que agradece pelo vento. Seu pai foi capaz de voltar para casa. Eu ouvi. Nós podemos todos comer como uma família de novo. Ou agora nós podemos empinar pipas. Você deveria ver o sorriso das crianças. Tinha que ser o ringabel, né? Todas as saias agitando na brisa me faz tão aliviado. Ah! Eu fico... É de se surpreender quem disse isso. De qualquer jeito, nós temos o vento de volta agora. Ah, mas tinha que ser o ringabel, né, cara? Esse é sempre ele. O bicho é muito doido, caras. Vambora. Que ainda nós não resolvemos todos os problemas. Ainda temos algumas coisas a resolver. Cara, preciso comprar coisa, cara. Eu estou pobre. Mas é melhor comprar esse aqui mesmo. Certo. Vamos salvar o jogo? Vambora. Eu não quero isso aqui, rapaz. Salva aí. Isso. Salva o jogo aí, meu filho. Isso. Agora nós temos que sair. E vamos ver o que vai acontecer. Partindo já, Lady Vestal? Perdoe-me. Eu sou o Primeiro-Ministro Dominus Harina. Suas palavras para as pessoas me atrapalharam ao meu corpo. Perdoe-me. Eu sou o Primeiro-Ministro Dominus Harina. Harina, suas palavras ao povo me chocou profundamente. Entre você e eu, eu suspeito que eles acertaram até o rei também. Ele parecia positivamente alterado. Que maravilha, né? Ter o seu pequeno sermão. Tão completamente descarrilhado. Deve ter sido um grande golpe no seu ego real. Ele vai recuperar, mas sempre. No entanto, onde você vai de aqui? Irá se recuperar. Sempre faz. Enquanto isso, onde vocês vão daqui? Para Florin. Terra das flores radiantes e do cristal da água. Entendo. Mas como vocês vão conseguir fazer a jornada com os mares não navegáveis? O mar interior foi poupado daquele acerto do destino. Mas não há porto ou atracadouro existente no lado de Florin. Você deve viajar pela terra, mas as florestas pelo caminho estão cheias de um nevoeiro nocivo. O caminho é muito perigoso. Parece que estamos bloqueados de todos os caminhos. Alguma ideia? O sábio de Yuliana Woods pode saber de algum caminho. Então é para a nave e para Yuliana ir além. Diga a palavra, Ainz. E eu irei levar as asas para todo lugar. Para Yuliana, por favor. Certo, pessoal. Temos mais um Parishart. The Minister Generosity. Deixe isso com o primeiro-ministro. Ele pensou em tudo. O que ele nos deu, hein? Pedaço de papel. Ótimo. Não seja tola, minha anja. Isto é... Não seja tola, minha anja. Isto é a lista de mercadorias. Ele estará mandando para o navio depois. Primeiro, a comida. Ele nos arranjou pão, carne curada, grass beans. É tipo feijões salgados. Frutas. Dois barrios de eggplant, clock tower brand. Ó, que tanta coisa, hein? Um monte de coisas. Há pelo menos duas semanas de provisões. Além da comida, há uma permissão de atracadouro para escalote. Isso vai ser útil. Nós podemos pegar água, óleo e até munição. Com certeza, é um homem. O homem é um mago burocrático. Parece como nós temos um pequeno grupo esperando por nós no navio. Um grupo? Nós devemos fazer a... Chegar a flora em mais rápido que podemos. Bem, enquanto for possível, ao menos meio de um dia, agora dará o tempo para carregar tudo isso. Certo. Eu acho que nós todos merecemos, ao menos, aquele descanso. Vamos aproveitar isso enquanto podemos. Então tá, caras. Vamos fazer o seguinte. Teve muita coisa de conversa nesse episódio. Vocês podem olhar ali no mapa, lá embaixo. Que tem uma interrogação em azul. É sinal de uma sidequest que nós vamos continuar no próximo episódio. Porque já estamos com quase 30 minutos de vídeo. Então, caras. Vamos fazer o seguinte. Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto. Teve muita história, mas foi muito legal. Que eu sei que foi, hein, caras. Só desmascarar esse rei vagabundo. E aguardem pela próxima sidequest que vai ser épica. Espero, então, que vocês tenham curtido. Se curtiu aí, deixa seu gostei para apoiar. Se inscreva se for novo por aqui. E ativem as notificações através do sininho. Para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Isso é até bom salvar agora o jogo. Porque precisamos estar de noite para seguir com a missão. Vamos salvar o jogo aqui. E nos vemos, então, no próximo episódio. Vou ficando por aqui. Valeu. E até o próximo episódio de Bravely Default. Falou!